Música E aí galera, eu sou Douglas Vergueiro, queria convidar vocês pra assistir ao espetáculo Andança, Beto Carvalho Musical e tá em cartaz no Teatro Maison de France de quinta a sábado às 8 horas e domingo às 18. E corre que já tá acabando, vai até dia 31 de janeiro e o espetáculo é maravilhoso. Mesmo quem não gosta de samba, vai sair de lá estasiado. Música 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 Música